Música Maruere, com seus atletas, nossos heróis Somos todos vencedores, cantando a uma só voz Maruere, com seus atletas, nossos heróis Somos todos vencedores, cantando a uma só voz Somos Maruere, seja no canto ou na quadra Luta, dame ou na missa, onde a vitória me aguarda Maruere, dentro canto, dentro esconde Maruere, com seus atletas, nossos heróis Somos todos vencedores, cantando a uma só voz Maruere, com seus atletas, nossos heróis Maruere, com seus atletas, nossos heróis